Essa foi uma linda sugestão do Flávio Ribeira Obrigada Flávio Fui bailar no meu batal Além do mar pro meu mar bramindo Diz que eu fui roubando a luz sem pão Do teu olhar tão lindo Vem saber se o mar terá razão Vem cá ver bailar o meu coração Se eu vou no meu batal Não vou ouvir pro meu irmão Diz que eu fui cantar Saí vai dar o meu irmão E o Senhor contigo Vem saber se o mar terá razão Vem cá ver bailar o meu coração Se eu bailar no meu batal Se eu bailar no meu batal Não vou ouvir pro meu irmão Vem ver sonhar contigo Se eu bailar no meu batal Se eu bailar no meu batal E o meu irmão Vem ver sonhar contigo Vem saber se o mar terá razão Vem saber se o mar terá razão Vem cá, vem para bailar meu coração Se eu iria bailar, não me bateu Não vou agonar, roguei e irritei O dia onde eu fui cantar, sorrir, cantar, viver, sonhar contigo. O dia onde eu fui cantar, sorrir, cantar, viver, sonhar contigo. O dia onde eu fui cantar, sorrir, cantar, viver, sonhar contigo. O dia onde eu fui cantar, sorrir, cantar, viver, sonhar contigo. O dia onde eu fui cantar.